Fala galera da Betines, beleza? Tudo bem com vocês? É o Junaria e hoje eu trago um tutorial maneiríssimo. Vou falar de um sistema operacional que não é Windows, não é Linux, não é MacOS, mas você está acostumadíssimo. Exatamente, imagina você ter no seu computador um sistema operacional gratuito e você vai poder utilizar as ferramentas tanto do Google como da Microsoft para editar texto, editar planilhas, tudo gratuito, sem ter que se preocupar com questões de licença. O sistema operacional que eu estou falando é aquele que você carrega na grande maioria dos celulares que tem o seu operacional Android, exatamente. O Android está em todo lugar e você utiliza ele diretamente para ler seus e-mails, para navegar, para assistir, ouvir música, exatamente. Imagina todo esse pacote, todo esse universo de possibilidades incluindo jogos, incluindo apps de educação, imagina apps bancários, sistema de segurança, programas de acesso remoto, tudo isso você utiliza no celular e fica muito mais fácil você utilizar em uma tela grande de um PC ou de um notebook, correto? Exatamente. Rodar o Android num computador ou no notebook é totalmente possível. E é por isso que eu convido vocês a apressar um tempo, a dedicar um tempo a experimentar o PrimeOS. Ok? Então onde está aqui? PrimeOS. Esse é o site do PrimeOS, PrimeOS.in. Você vai clicar para baixar a ISO, ok? Para você poder instalar no seu computador ou no seu notebook. Então aqui esse é o site do PrimeOS, Android 18.6 para PC e para jogos também. Então essa é a interface do site. Então as possibilidades são inúmeras. Então você vai aqui em Download e você tem três opções. A PrimeOS Classic, PrimeOS Mainline e PrimeOS Standard. A PrimeOS Classic são para notebook e PCs fraco. PrimeOS Mainline, intermediário. PrimeOS Standard, intermediário e bom. Ok? Então basta clicar e fazer o download. Então você tem a opção de Windows, do Windows Starter. Se a gente vai preparar o pendrive, deixa tudo pronto para você. Ou você pode pegar a imagem, baixar a imagem como essa daqui. E você utiliza o Rufus, coloca o seu pendrive na máquina e ele faz todo o serviço. Beleza? Então está aqui o pendrive. Então vamos lá. Vamos fazer. Vou utilizar esse notebook aqui da positiva. Ele tem 4GB de memória, tem um HD de 320. É um Celeron Dual Core da Kids bem fraquinhos. Beleza? Então vamos fazer a instalação. Muito bem. Com o pendrive já conectado no notebook, eu vou ligar o notebook. Deixa eu colocar aqui o cabo de energia. Vou escolher aqui a função para ele iniciar com ou pelo pendrive. Então nesse notebook é o botão F11. Então aqui, essa tela está muito clara. Aqui eu vou escolher a opção para ele iniciar pelo pendrive. Então você tem duas opções. Ou iniciar, apenas utilizar com o Live CD e instalar depois. Ou fazer a instalação. Nesse caso nós vamos apenas utilizar a função de Live CD para poder experimentar, ver o visual. E depois nós fazemos a instalação. Então eu explico como fazer a instalação. É muito fácil ter esse sistema operacional no seu notebook ou no seu computador. Essa é a tela de configuração. Essa é a primeira. Tipo, bem-vindos ao PrimeOS. Você vai clicar aqui em Procede. Depois você vai colocar alguns dados. Então, por exemplo, o nome de usuário. Vai ser Obit Nerd. A data, basta você clicar aqui. Ele já vai colocar para você selecionar uma data. Nesse caso é o primeiro. Aqui o gênero masculino, feminino ou outro. Então, nesse caso é o masculino. Timer Zone. No meu caso vai ser América. América, São Paulo. País. Brasil. Cadê? Brasil. Aqui, Brasil. Cidade. Campinas. Pronto. Campinas. Aí, basta você clicar em Next. Aceita. E aguarda. Então, essa é a interface. Muito bonita. A do PrimeOS. Muito bonita mesmo. Aqui você já tem o seu menu iniciar. Onde você já tem alguns programas muito familiares. Para você que utiliza Android. A câmera. Só não vou colocar na câmera agora. Porque a câmera está tampada aqui desse notebook. Mas, temos aqui Google Chrome. Contatos. Galeria. Settings. Play Store. Música. Calendário. Relógio. O YouTube. Aqui tem uma área interessante. Que é um Game Center. Onde tem vários jogos. De sugestão. Downloads. Wallpaper. Calculadora. E vamos aqui. Então, no canto aqui. Próximo das horas. Você tem. Você pode ativar o wireless. Você vê status da sua bateria. Bluetooth. O seu notebook tem o Bluetooth. Ok? Vamos então aqui. Acessar o Settings. Aqui você pode ativar já o wireless. Ele vai escanear a rede. Então, vou conectar na internet. Basta colocar a senha. A disposição das teclas. Ele é um pouco diferente do Windows. Mais pessoalmente. Isso tem como configurar. Pronto. Estamos conectados na internet. É uma coisa interessante. Que ele vem com os menus em inglês. Então, tem a possibilidade. De você passar para português. Bastando colocar aqui. Em Language. Input. Você vai em Language. Adicionar. Uma linguagem. E escolhe português. Português. Então, basta encontrar aqui português. Descendo. Aqui. Português. Português. Ele vai falar português Brasil ou Portugal. Nos casos, Brasil. Selecionou. Agora, aqui no canto direito, basta você arrastar e colocar o português em primeiro lugar. Então, agora é só fechar ou voltar. Basta voltar aqui. Lembrando, eu estou utilizando pelo pendrive. Então, ele pode dar umas engasgadas. Porque ele tem que fazer a leitura, fazer a alteração no pendrive. Então, tem aqui o teclado físico. Possivelmente, onde a gente pode fazer as alterações. Teclado virtual. Corretor ortográfico. Igual o Android. Então, imagina as inúmeras possibilidades. Você vai poder imprimir nesse sistema com impressoras que são compatíveis ao Android. Então, temos Samsung e HP que tem os apps para o Android. Você vai poder também compartilhar pastas. Porque tem programas de gerenciador de arquivos para o Android. Em que você pode compartilhar pastas com o Windows. Então, não tem problema nessa questão de compartilhamento de rede. Você vai poder instalar pela Play Store. Antes, você vai colocar sua conta do Google. Aquela mesmo que você tem no celular. Você vai poder baixar o app Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ou seja, você tem um pacote Office para o Android. Então, não há desculpa para você não migrar para outro sistema operacional e ter uma máquina que está mais parada, mais antiga. Você pode ressustar ela e colocar um sistema operacional totalmente polido, bonito e fazer essa máquina funcionar. E você tem produtividade. Independente se é uma máquina antiga ou não. Pode ser até uma máquina mais recente. E você pode utilizar ela no seu dia a dia. Então, são inúmeras possibilidades. Jogos, aplicativos de banco, aplicativos de segurança, para você visualizar a câmera que está na sua empresa, a câmera na sua casa. Então, são inúmeras possibilidades. Porque sabemos que existe muito app para o Android. Nógico, é bem provável que alguns não venham a funcionar justamente porque ele tem uma função que é tipo tablet, né? Para poder funcionar. E alguns apps ele tem que funcionar assim, na vertical. Então, está aí, o Bitnerd. O site, o Google Chrome, a primeira vez, você vai ter que vir aqui, aceitar, próximo. Você não precisa fazer login, você clica aqui no canto esquerdo, não, obrigado. Aí você fecha e abre o Google Chrome novamente. Que aí você, ele, você pode fazer já as pesquisas, setar seu buscador preferido, tirar essas pesquisas daqui. Então, é isso aí. Então, esse é o sistema que eu tenho para apresentar para vocês. Para alguns talvez é novidade, para outros não. Mas, pensa nessa questão que você está mudando agora para um sistema totalmente familiar, perdão, para você que utiliza Android. Então, a hora que você for aqui começar a mexer no antivírus, aqui nas configurações, você não vai estar perdido. Então, é isso aí. Esse é o PrimeOS. Lembrando que tem três opções, tá? A função para PCs mais lentos, PCs intermediários e para PCs com maior desempenho, ok? Desculpa, está gravando aqui pela câmera. Não tem como, eu poderia ter instalado, por exemplo, o AZ, né? Para poder capturar a tela, fica até mais fácil. Eu vou explicar para vocês agora como que vocês instalam no HD. Porque ele está rodando pelo pendrive. Olha, eu estou fazendo propaganda lá do Mr. Mulsos lá atrás. Então, está rodando pelo pendrive e dá uma certa, alguns momentos dá um certo travamento, tá bom? Então, é isso. Vou ensinar agora, no próximo vídeo, como vocês instalam na máquina e é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Fechou? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho